Oi, sejam bem-vindos aqui ao meu canal Pedro Nunes, é mais um dia de... Editor coloca uma musiquinha da hora É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Mais um dia de daily vlog aqui no canal E hoje vai ser um dos melhores vídeos dele, que é a minha viagem de São Paulo Estamos aqui em São Paulo City, mentira, não é a cidade de São Paulo Estamos aqui na cidade de Birigui, aqui em São Paulo A gente veio fazer um programa de televisão aqui, um programa do Youtube Então tá cheio de coisa legal aqui pra vocês Cheio de cantora legal E eu fiquei ofegante Eu acho que eu tô ficando sedentário Mas é isso aí, já estamos aqui na fazenda Como é que é o nome da fazenda aqui? É Monza? Monza, Estância Monza Estância Monza, aqui em Birigui Então já deixa o seu gostei Se inscreve aqui no canal, tá? Comenta aqui o que você vai achar Deixa aqui a sua sugestão aqui pra gente E vambora pro nosso daily vlog Porque está muito bacana hoje, hein? Vamos lá comigo? Bora lá Então vamos lá Estou aqui com a minha linda namorada A minha assistente de hoje Então vamos tentar Eu vou tentar gravar essa coisa Porque eu tenho vergonha, gente, de gravar Gravar assim Não, eu só fiz três vídeos só, gata, pro Youtube Então vamos gravar aqui a entrada Dá uma olhada nessa entrada Sique Sique no último, Ben Olha, essa dó de rainha é maior que eu, velho Misericórdia, vamos passar aqui no cantinho A gente veio aqui no bebedouro E tem uma carruagem Da Estância Monza Aqui, né? Só não tem o cavalo Agora tem Mentira, gente A autoestima é elevada Você falou que não quer o quê? Aparecer no vídeo? Eu também Ô, João, quando você ver essa parte aqui Você coloca aqui no vídeo, tá? Por favor, minha mãe Dunga, Feliz, Atinho Branca de Neve Ah, Branca de Neve Só tem seis, gente Só tem seis É porque o outro virou um sapo O outro virou um sapo E o pior é que tem Tem coisa pra comida aqui Um vasinho Quem é que mora aqui dentro? É o anão perdido Anão? O anão perdido Ai, gente, eu tô de camisa branca Meu cabelo já está um cocô Tchau gente tem uma coisa que me chamou muita atenção deve estar um pouquinho de vento aqui no áudio mas é que tá ventando muito a gente tá no lugar aberto olha que coisa maravilhosa é isso aqui cara casa na árvore tem uma galera aqui cantando aqui ó gente não tem ideia do cheiro maravilhoso que tá nesse lugar aqui hum isso é cheiro para os meus ouvidos cheiro de comida né olha a galera como é que é como é que é a cidade da galera é jaulis de jales de jales estou filmando o meu canal do youtube eu sou dele vlog galera aqui tô conhecendo hoje viu também tromentei aqui no meio da galera deram como é seu nome mano gabriel gabriel tem canal instagram instagram gabriel ponto pina sigam lá galera vai ser top em gabriel tamo junto vamos vamos falar aqui do evento muita gente nova a gente conhecer aqui e o cheiro maravilhoso cadê minha assistente a minha assistente que está com vergonha não precisa ficar com vergonha não a gente já vou parar de fumar que eu vou pegar minha comida tá próximo take que estou foto 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 não não ela não sabe no look do papa vamos lá eu vou pedir para minha para minha fotógrafa me acompanhar eu coloquei esse chapéu para esconder meu cabelo eu esqueci minha chapinha e aí 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 A gente tinha tido um bocadinho lá em casa de uma panela de casa. A Adriana diz que é nos pequenos traços que a gente encontra os melhores perfumes. A gente quer que eu te lisei. Glória a Deus por vocês aqui nessa manhã, viu? Tem um minuto e meio. Parabéns, Daniel, que espera no próximo mês. Vou chamar agora diretamente de Longe, muito longe, mas ele tem pedido em sobrenome. Olha só, vem aí, Pedro Nunes, vem pra cá. Sei lá, meu coração tem balançado por você. Climador inventando melodias pra você. Deixa eu te dar o meu mundo. Bom dia. Arrasou, que venha ser um sucesso aí na sua carreira, tá bom? Tá ligado. E vai pra cima. Brasília é foda, velho. A galera de Brasília arrebenta. É, gostei muito da tua apresentação, timbre, voz. E autoral é algo que é difícil, né? Pra qualquer um. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. A música só dá uma vontade de dançar, né? Realmente. Já vivi assim, dançando já. Parabéns, viu? Pela autoria. Muito bonita. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Tenha muito sucesso. Então é isso, minha gente. Terminamos aqui a nossa jornada aqui pro São Paulo. Foi um negócio muito da hora. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho grande. Mas não tem problema. O importante é vocês acompanharem aqui minha rotina. Acompanharem como é que vai ser feita a minha carreira ao longo do tempo aí. Se Deus quiser, já vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Então, muito obrigado pela sua visualização. Deixa o seu gostei aqui que isso ajuda demais. Demais aqui no nosso canal. Beleza? Mandem sugestões aqui nos comentários. Beleza? Pra algum conteúdo que vocês querem que a gente faça aqui. Beleza? Que eu faça. Que a gente tenta bolar alguma coisa aqui pra atender vocês. Beleza? Então, muito obrigado. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Mua!